Olha só, gente, mais um Fala Carnão. O Fala Carnão não para, gente. A gente veio aqui na celebração dos 60 anos do meu amigo Marcos Sarabi, aqui em Foz do Iguaçu hoje. E aqui do meu lado eu tenho a honra de receber hoje o general de quatro estrelas, o Silva Iluna. General, obrigado pela sua gentileza e generosidade em conversar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, meu amigo. Estamos aqui em Foz, já morei em Foz aqui dois anos, quando era presidente da Itaipu Povo Nacional. Fiquei fora quando fui presidir a Itaipu, a Petrobras. Retornei agora na condição de pré-candidato ao prefeito de Foz. Pois é, olha só. Agora me conta essa história aí. Quantos anos no exército? Me conta de cadê tinha a general quatro estrelas? Olha, isso aí dá quase 50 anos. Entrei na mão em 1969, através do concurso vindo do meio civil. e depois percorri todos os esforços. Tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, general de brigada, divisão, general de exército. Depois o ministro da defesa. O último cargo com o ministro da defesa. E depois passei para a reserva de fato. Fui convidado pelo Bolsonaro para vir presidir a Itaipu. Depois presidir a Petrobras. O senhor foi ministro da defesa no governo Temer, não é? No governo Temer. Na mudança de quando terminou o governo Temer, que é o Bolsonaro, eu vim para a Foz. E animado como sempre, então, né? Sempre. Eu estava conversando no dia a dia com um amigo, explicando um projeto aqui, que eu penso para a Código Alcântico. Aí ele disse, ó, eu não entendi nada do que você está falando. Mas gostei do seu entusiasmo. O senhor sabe que eu sou conhecido. A gente gosta de pôr muita energia em tudo o que a gente faz. Eu acho que esse é o segredo da vida, né? Eu sou assim. Para mim, meu copo nunca está pela metade. Ele está sempre quase cheio. É, eu também. Olha, o senhor está usando umas frases que eu sempre uso aqui no meu programa, viu? O meu copo é sempre, eu falo que é, não é verdade, não é meio cheio. Ele é quase transbordando sempre. Quase transbordando sempre. A vida precisa de otimismo, né? Alguém já disse que a vida é curta para ser pequena. Então, vamos avançar isso aí com otimismo, motivação. Falar nisso, o que o senhor diria para os mais novos aí, para quem está começando? Qual que é a mensagem que o senhor gostaria de passar aqui? Para mais novos, em que sentido? De vida? Vida, exatamente. Olha, eu diria que o mais cedo possível, defina o seu propósito de vida. O mais cedo que puder. Defina o seu propósito de vida e caminhe nessa direção. Caminhe nessa direção. Não tem a melhor maneira, outra maneira, melhor dizendo assim, de ascensão social que não seja através do estudo. Estudo, se prepare. Que a pessoa preparada tenha argumentos, tenha condições, tenha oportunidades. Eu digo, exerça muito essa capacidade de empatia, de enxergar os outros. Ele está olhando para si mesmo, enxerga os outros, veja as pessoas, enxerga a comunidade. Tenha um olhar de servir, né? Em vez de ser servido, servir. Então, eu daria esse aconselhamento. E depois, seja uma pessoa equilibrada, eu digo assim, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente também. De modo que a gente possa brilhar uma vida abençoada por Deus. Maravilha, a gente ainda é na hora. Adorei te conhecer, viu? Foi um prazer muito grande. Obrigado pela sua gentileza falar conosco aqui. De nada a ver. Mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agro-brasileiro. Estou aqui, tive a honra de poder conversar com o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Petrobras, ex-presidente da nossa Itaipu Binacional. Enfim, gente, é por isso que eu sempre falo, Deus me ajuda uma barbaridade. É a prova concreta aqui. Obrigado. É isso aí, gente. Um abraço. A gente se volta daqui a pouco no nosso próximo programa.